O instrutor Azaf aqui, vou mostrar pra vocês agora o passo a passo da baliza, tá? Então, primeiramente, né, aproximar-se da baliza, a gente vai sempre aproximar já com a sinalização pra direita, né, com a seta ligada aí pra direita. Então, interessante, né, essa aproximação, a gente sempre se preocupar com a distância, não se preocupar com a inclinação. Então, primeiramente, a gente para, né, o ideal é o centro da baliza, coloca a primeira marcha e aí a gente vai ter essa certeza aí da distância e do alinhamento. Distância e alinhamento, ok, a gente vai pro primeiro ponto, primeiro ponto, baliza da frente, lá dentro do vidrinho menor. A gente vai colocar a marcha ré, o volante todo estarçado pra direita. Segundo ponto, a gente vem acompanhando no retrovisor central, a gente precisa que a baliza de trás, né, ela fique bem no finalzinho do vidro, né? Baliza no final do vidro, a gente vem pro volante novamente, vamos agora virar uma volta e meia no volante, né, alinhar a roda. Se a seta cair, liga a roda. Terceiro ponto, baliza atrás do retrovisor da porta do seu passageiro, né, precisa ficar mais ou menos no meio do retrovisor. A gente vai agora totalmente, né, o volante pra esquerda. Se a seta desligar, liga a roda. E agora a gente vai pra inclinação do carro, né, a gente precisa que o carro fique totalmente, né, alinhado em relação ao meu. A gente vai fazendo aqui o encaixe, né, sempre com a atenção no alinhamento, mas também a gente não pode esquecer a baliza de trás. Finalizou, a gente vai alinhar o nosso volante, volante alinhado, seta desligada, a gente vai colocar o carro em ponto morto, em neutro, e a gente vai retirar o pé da... O trem não é opcional, né, então se é opcional, melhor não fazer, né, então a gente continua aí. Feito isso, né, vai ser a hora que o examinador vai medir o carro, né, estando tudo medidinho, ele vai te autorizar pra fazer a saída. Autorizou a saída, seta pra esquerda, e a gente vai olhar a baliza de trás. Se a gente sentir que dá pra ficar mais próximo da baliza de trás, a gente vai ficar. Então aqui a gente vai aproximar um pouco mais aqui em relação à baliza de trás, vamos ficar bem próximo dela. Próximo da baliza de trás, colocou a primeira marcha, volante todo pra esquerda. Na hora de sair, olhar bem a via, né, ver se não vem nenhum veículo. Na saída a gente vai colocar a baliza na porta aqui, ó, bem no quadradinho na marcação. Música Feito isso, é o momento que o examinador vai te dar a nota, te liberar, e aí você vai virar o seu volante todo pra direita e a seta continua. Música 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 Música